Esta deliciosa sobremesa é preparada em poucos minutos e vai fazer sucesso na sua cozinha. Você tem que experimentar! Pré-aqueça o forno a 180 graus. Você precisa de 1 litro de leite, 1 pau de canela, a casca de meia laranja e a casca de meio limão. Coloque no microondas por 4 minutos e ovos grandes. Você pode substituir uma lata pequena de leite condensado por uma xícara de açúcar. Você tem que retirar a casca do limão e da laranja e o pau de canela. Despeje a mistura de ovo e leite condensado no leite. Isso é opcional, você pode colocar caramelo líquido na forma. Despeje a mistura. Leve ao forno a 180 graus por 45 minutos. Espero que tenham gostado desta receita e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!